A chefe Sandra Lima vai falar pra gente, explicar, né, fazer esse prato delicioso pro nosso quadro Prato Feito. Os ingredientes, Sandra, são poucos, né, mas tem todo um preparo, todo um processo. Os ingredientes são fáceis, tá? A dona de casa vai precisar de uma barriga de porco de aproximadamente 5 quilos, né, ela vem assim nesse formato quadradinho mesmo. Ela vai preparar uma pastinha com sal, sal simples, refinado ou sal de parrilha, se ela preferir, pimenta do reino e alho. Essa pastinha, ela prepara a massa, né, e vai ser o tempero da nossa barriga. Então eu vou demonstrar aqui agora, ela vai pegar, por exemplo, né, aqui um punhado desse preparo e vai espalhar em toda a barriga, por toda essa superfície, deixando a pele pra baixo e temperando essa parte interna da carne. Sandra, antes de temperar, tem alguma dica pra escolher a barriga, essa carne aí que vai fazer o torresmo? Não, na verdade não. E aí é muito pessoal, assim, de quem gosta que tenha mais gordura ou menos gordura. Então ela vai até o açougue e vai dizer lá pro açougueiro de confiança, olha, eu quero uma barriga com menos gordura ou com mais gordura. E aí a gente vai lá e tempera, né, espalha toda essa pastinha de sal, pimenta e alho pela carne, tá? Então espalhando assim e massageando a carne. Eu falo sempre que aqui é a parte do carinho com o alimento, né, que a gente vai espalhar assim. E vai e espalha por toda a carne, tá bom? Numa quantidade que cubra, né, toda essa superfície interna aqui. Feito isso, tá? Aqui a nossa carne já tá temperada aqui. E aí a gente vai dar o formato do rocambole ou do torresmo de rolo como queira. Ela vai precisar também de barbante, tá, gente? Aqui tem um barbante que a gente já deixa aqui cortadinho na água, ó. Então enrolou, tá aqui, ó, o torresmo enrolado, a barriga, né? Ela vem aqui e faz uma primeira amarração numa ponta. Então é isso. Os ingredientes pra preparo desse prato são simples, né? Só o processo mesmo que é um pouquinho demorado, mas também não acho que seja tão difícil. Ó, dá pra fazer tranquilamente aqui, ó. Eu percebi que tem um líquido aqui no barbante, você coloca água no barbante, por quê? É só pra facilitar, mesmo o fio ele já fica hidratado e na verdade é só facilidade pra hora de amarrar. O fio hidratado ele é mais resistente, a gente consegue amarrar sem ter problema. É, mas uma dica importante, porque se eu não hidrato o fio, pode ser que ele rebente no meio do processo e atrapalhe, faça com que demore mais. Exato, assim, até na verdade na hora de amarrar mesmo, né? Ele pode, conforme um pouquinho de força que a gente faz, ele arrebentar. Então vamos lá, amarrei todo o rocambole e a gente fica sempre com uma pontinha aqui, tá? Que ela pode ser retirada. Isso aqui, ó, vai numa forma, né? De bolo, uma forma comum mesmo. Vai pra assar cerca de seis horas, num forno de 140 graus. Então vai forno, seis horas, 140 graus. Os últimos 40 minutos a gente costuma deixar, aumentar essa temperatura pra 180, pra dar uma agilizada a mais no processo. E forno, seis horas de forno. Depois disso, desligou o forno, retira, deixa esfriar um pouquinho e vai pra geladeira. Na geladeira ele vai ficar de um dia pro outro. E a gente fala em torno de 24 horas, mas pode ser menos, pode ser aí umas 18 horas, eu acho que já tá ok. Porque esse processo, pra condensar o colágeno da carne. Na hora de fritar a gente vai cortar e ele vai ficar assim, ó. Aqui ele tá, depois de gelado, o colágeno já condensou e ele, eu consigo manejar sem ele abrir, sem ele se desfazer. Então é um prato que precisa ter paciência, ser elaborado, planejado, mas que vale a pena, porque tem tudo, tem três em um. Pururuca, carne e o torrismo. Ótimo, e agora? Aqui é pra demonstrar que depois de assado ele fica assim, ele já dá uma leve pururucada, né, e já pega essa cor aqui de uma carne assada. Então aqui tá bem rocambole mesmo, como a gente tá dizendo, né, ó, tá vendo? Ele sai do forno assim. E ele saindo, depois do tempo de resfriamento, a gente já pode cortar. Esse torresmo tá pronto pra fritar. Colindo, vamos fritar então. Tem algum perigo, Sandra, de estourar? Às vezes a pessoa fica em casa meio com receio, com medo do óleo. É uma fritura comum, como qualquer outra. A carne de porco, ela tem uma tendência a estourar um pouquinho mais no início, assim que coloca na fritura. Lembrando que é uma fritura por imersão, tá? Então assim, ela vai colocar, a dona de casa vai colocar o óleo na panela, que seja o suficiente pra cobrir toda a carne. E o cuidado é o cuidado que deve ter com toda a fritura por imersão. Tá? Então colocar, sempre com um equipamento um pouquinho longo, como uma espátula, né? Usar o avental, né? E assim, colocar, deixar ele dar aqueles primeiros estourinhos comuns de uma fritura. E depois ele já fica tranquilinho, já frita normalmente, sem estourar nada. Aí é só ir virando e esperando o ponto. Isso, vai virando e aí a dona de casa vai acompanhando a cor e a pururuca que cresce. Nela, aquela pelinha de volta, ela começa a crescer e a dona de casa vai acompanhando. A temperatura do óleo é ali em torno de 200 graus, tá bom? Imersão, 200 graus e vai fritando até o torresmo ganhar uma corzinha dourada e a pelinha já começar a crescer. Como que a pessoa pode servir? Ele pode ser servido em rolo mesmo, né? Fica um prato decorado e cada um ali, um rolo por pessoa. Pode ser picadinho também, como petisco. Sandra, dá pra ver que a pururuca ficou bem crocante aí, ó. E não encharca? Não, ele não encharca. Nesse processo que a gente faz, ó, você pode inclusive ver que a carne tá sequinha. É muito legal. É por isso que a gente gosta de respeitar o processo, né? Essa forma de fazer foi desenvolvida por nós e a gente procura respeitar pra que a gente tenha sempre esse resultado aqui. Seguiu a receita, sai aí essa beleza. Exatamente, não tem como errar. E aí você vai experimentar pra dizer se ficou bom mesmo ou não. Então, vamos lá? Agora! Vamos lá, então? Ó, que delícia! Tá um pouquinho quente, mas... E dá pra ouvir até o crocante. Que delícia! Parabéns! Muito bom! Muito bem! Parabéns! Esse é o nosso prato feito da semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí